Em janeiro de 1996, Varginha, Minas Gerais. Nessa época, a cidade ficou mundialmente famosa, quando três meninas deram de frente com um extraterrestre num terreno baldio em Varginha. Ele parecia perdido, procurando um caminho para casa. 27 anos depois, em janeiro de 2023, o ET de Varginha já é história e estranhos objetos não identificados. Os tais OVNIs são avistados em diferentes partes do mundo, principalmente depois que um balão chinês apareceu nos céus dos Estados Unidos. Seria uma invasão intergaláctica ou tudo não passa de espionagem internacional? Quem explica esse mistério é o Dr. Carlos de Faria. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos, pontualmente, duas e meia da tarde. Estamos aqui, então, por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas redes sociais, nos marque, a mim também, ao Carlos. E não dê... Ih, já errei tudo. E é ao vivo. Eu erro muito isso quando eu vou gravar. Mas vamos embora. Por favor, seja membro, se puder, se não puder, está tudo certo, vindo com a gente até o final, é o que importa. E aqui estamos com uma visita internacional, não é a Shakira, mas é a Tamires, que é lá da Austrália. Ih, ficou no meio do pauzinho aqui, você vê isso. Tamires e a Ingrid estão aqui, a Tamires é da Austrália, a Ingrid é de São Paulo. Mas estamos aqui, a Tamires, inclusive, Carlos me trouxe um presente que ela trabalha... Ah, eu vi. Ela trabalha lá na Rode. Olha, tem aquela marca que você gosta. O que é aquela marca que eu gosto? É uma marca. Ah, tá. E olha, me deu agora para... Olha só. Para as ações ficarem melhores. Ó, da Rode, muito obrigado. Microfone lindo. Nosso microfone aqui, que é muito bom também, a Shure, vai ficar com ciúmes, mas eu vou testar os dois e depois eu te digo qual é o melhor. Boa. E o Master Voice. Tamires, muito obrigado. E vamos nós aqui, meu amigo, seus beijos, seus abraços, seus apesar de mão. Seguindo a lista, gente, desculpa, quem já ganhou uma vez eu não posso pôr de novo, vocês me pediram, mesmo sendo aniversário, coisa e tal, mas, né, desculpa. Marina Ferreira, Sandra Nardello, Andréa Souto de Campinas e o Marcelo Miller. E vou mandar também um beijo especial a um grande amigo meu, o Fernando Fabrini de Almeida, o COI, que é um grande geólogo, né? Um fotógrafo aéreo de primeira e um estudioso de ufologia que sempre me ajudou muito nesses temas sobre OVNIs. Um beijo, COI. Sobre os ETs. Um beijo aqui para a Ivy Ellen, que é aniversariante hoje. Parabéns, Ivy ou Ivy, ou é Ivy Ellen ou Ivy Ellen, aí vocês decidem. Para Creuza Nunes, para Reis Elaine do Mato Grosso, que ela sempre pede que o beijo seja com o Carlos. Rosane Cláudia Hickel, Jarac Psicodélico. Adoro. Ela é lá do Manaus, eu acho. Rio Negro, né? Isso mesmo. Uma coisa assim. E só os últimos aqui. Gente, se eu não gosto de beijo, você está vendo gravado, pula, é só fazer assim, vai 10 segundos para frente. Para Thaís Fonseca, essa aqui é a lista do Aru. Thaís Fonseca, Márcia Regiane e o seu filhinho, Cainan de 4 meses. Ah, Márcia Regiane e seu filhinho de Cainan de 4 meses. A Ana Thiane Soares, a Juliana Garbo, a Leopoldina Dias e o Aru manda beijos para ela também. Está escrito pelo Aru aqui. Tá. Ele manda beijos para a Leopoldina. E Elaine Carvalho. O Aru é beijoqueiro. Beijo para todo mundo, beijo para quem não pediu beijo também, beijo para minha mãe, para o meu pai e para você, Carlos, beijo também. Vamos fazer a Xuxa. E dentro da Xuxa, que tinha até o ET da Xuxa. É, a nave, né? A nave, ela desceu numa nave, tinha o ET nos anos lá. Isso. Dentro desse tema etístico, se existe esse tema, você acredita? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer antes de entrarmos. É, nossa, você já me enquadra. Eu vou. Eu vou pelo dito popular, é aquilo que eu já falei ali em outras lives. O relato, o relato do popular me impressiona muito, me leva a crer. O relato do popular me leva a crer. E esse caso específico, o incidente em Varginha, ele tem tantas versões absurdas. E é uma movimentação tão maluca, que a gente vai falar, que realmente me leva a crer. E no final eu vou dar o meu parecer, depois de contar a história. Ele me leva a crer. Antes de você continuar do crer, a gente vai aqui continuar na nossa toada, vamos ler. Quem mandar superchat, vou dar esse livro aqui, o Chalé do Fim do Mundo, que esse livro baseou o último filme do diretor do Seu Sentido, que é óbvio que acabei de esquecer o nome dele. Alguém sabe, lembra? Stephen King? É o M. Knight, esqueci. Ah, tá, o diretor. Se souber, põe aí no chat, me passam. Mas é um filme legal, que é Batem a Porta. O filme chama Batem a Porta. O Chalé do Fim do Mundo. Como a gente tá falando meio de mistério, então eu trouxe um livro também de mistério, quem fizer a superchat, a gente no final vai sortear pra ver quem ganha o Chalé do Fim do Mundo. Amanhã vai ter o Ulisses Campbell, vai ter os livros dele, e na quinta-feira eu vou sortear esse daqui, da Daniela Arbex. Lindo, esse livro é maravilhoso. O Holocausto Brasileiro, que foi nos doado pela maquiada, a careca maquiada. Certo. Agora continua, você, afinal de contas, acredita? Então, é pra dizer que assim, eu acho que depois do incidente em Varginha, as coisas ficaram tão escancaradas, tão abertas, porque nós já tínhamos aqui no Brasil uma série de incidentes. Nós tínhamos tido, no final dos anos 70, em 78, até me corrigiram, não foi no Nordeste, foi no Pará, na região de Colares e de umas aldeiasinhas de pescadores por ali, o Caso Prato, que acho que vale uma... Mas dá um resumo do Caso Prato. O Caso Prato foi uma comunidade pescadora que começou a ser atacado e atacada por... Eles começaram a ter avistamentos de objetos não identificados e depois eles passam a ser atacados por esses objetos, os famosos chupa-chupa. Chupa-cabra? Não, chupa-chupa. Eles definiam como chupa-chupa, porque os objetos lançavam feixos de raios e davam queimaduras neles. E eles chegavam nos serviços, nas unidades de saúde ali, da região de Colares, no Pará, com marcas estranhíssimas, marcas de queimadura, marcas circulares, exatamente. E vários médicos atenderam essas pessoas, tem o relato desses médicos, que era o fenômeno do chupa-chupa. Então, a aeronáutica montou uma operação, que foi de outubro a dezembro, eles ficaram lá, a operação foi secreta, obviamente, se chamou Operação Prato, por isso vem esse nome, e eles... Mas o Prato, por quê? Porque era redondo? O Prato, por conta do formato dos objetos. Mas é daqueles que, quando pousavam, deixavam aquele... Não, eles não chegavam a pousar, não. Eles eram vistos como objetos esféricos. Então, foi conhecida como a Operação Prato. Eu acho que é essa a data mesmo. De outubro a dezembro de 77, não de 78, de 77, foi a Operação Prato, a partir dessas aparições e seguidas, nesses meses anteriores a outubro, nessa região de Santo Antônio do Ibintuba, que é ali na região de Colares, no Pará. E, depois disso, a gente já tinha tido a Noite Oficial dos OVNIs, que foi em maio de 1986, que tiveram aparições de 21 objetos nos céus de São Paulo, do Rio, de Minas e de Goiás. Em 86. Em 86, que, inclusive, Beto, teve avistamentos coletivos. Não foi uma pessoa ou outra que viu. Foram vários. Foram grupos de pessoas que viram. Foi registrado. Foi registrado no radar. O do Prato foi registrado. Aeronaves comerciais, aviões comerciais viram também, e a FAB, inclusive, lançou, foi atrás com os caças para interceptar aquilo, e eles tinham um movimento muito irregular, muito rápido na velocidade do som, e eles conseguiam escapar, mas eles foram muito... Foram 21 naves ou, possivelmente, tenha sido a mesma nave em 21 naves? Não, não. Foram contados 21 objetos diferentes voando juntos ou separados, em grupos, tudo mais. Então, em 77 tem o Prato. Podemos colocar... Em 77 tem o Prato. Em 86, quase 10 anos depois, tem esses avistamentos, que se tornou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, na época a gente estava no governo do José Sarney, o presidente, e o próprio ministro da Aeronáutica veio a público e... Junão, não é? É verdade. Não, claro. O ministro da Aeronáutica veio a público, comentou sobre objetos voadores não identificados, e ficou esse mistério no ar. E em janeiro de 96... Ou seja, mais 10 anos depois. Então, a cada 10 anos, a gente pode estar vindo a 2026 para estar chegando a Nova Leva. Pois é, foi o incidente em Varginha e esse, então, é considerado, que a gente vai tratar que hoje é considerado o maior fenômeno extraterrestre do Brasil e, quiçá, do mundo. Ele supera muito o caso Roswell. Até a Zona 51. Que é a Zona 51? Que é ali da Zona... A Zona 51 é uma zona criada para estudos estratégicos nos Estados Unidos. Onde estariam ali o quê? Estariam ali todos os estudos, todos os objetos recolhidos ou abatidos ou, possivelmente, esses corpos que foram pegos em Roswell. Porque o caso Roswell, resumidamente, foi um objeto que caiu numa região desértica dos Estados Unidos e chegou o exército e recolheu tudo aquilo e, naquilo, haviam corpos de extraterrestres que foram fotografados e levados para essa área 51. Obviamente, depois, porque existe um conluio internacional de abafamento desses... Desses extraterrestres. Desses casos, foi desacreditado, falando que aquilo era uma montagem, coisa e tal, que aquilo não passa de bonecos, coisa e tal. Então, isso sempre ficou no imaginário, alguns acreditando e outros não, coisa e tal. É óbvio que outros avistamentos sempre aconteceram no mundo inteiro. E com aquela relação de graus. Primeiro grau, avistamento. Segundo grau, quando você vê o alienígena. E o terceiro grau, quando você faz o contato com o ser que estaria ali naquela nave. Então, são os... Esse é o quarto grau? São três graus. Por isso que o contato imediato... do terceiro grau que eles têm o contato, eles mantêm uma comunicação com o ser, com a criatura. Então, ao longo da história, existem esses contatos, esses avistamentos, nesses graus, mas sempre de uma forma muito isolada, de uma forma muito única. Nada com essa visibilidade que a gente tem em alguns casos, e nesse caso da noite oficial dos OVNIs, de 86. Nunca com essa visibilidade toda. O caso Varginha é um caso que é completamente peculiar. Ele é um caso extremamente, vamos situar um pouco assim, em janeiro de 96, o ano estava começando, e a ufologia estava pairando ainda nessas questões de avistamento, coisa e tal, e de repente acontece esse caso, e que pega todo mundo de calça curta, no dia 20 de janeiro, quando a imprensa vem à tona relatar aquilo. Mas, apesar do grande movimento ter sido no dia 20 de janeiro, o caso começa uns dois dias antes, na madrugada, quando um casal que eram sitiantes na região de Varginha, a Oralina de Freitas e o Eurico de Freitas, um casal que estava dormindo uma da manhã, a Oralina acorda com o barulho do gado, nervoso, agitado, mugindo, e ela vai até a janela. E logo ela acorda o marido, e ele já vem armado, porque, sabe... Ladrões, é, ou uma fera, alguma coisa ali. Uma fera ferida, ouvindo Roberto Carlos. E, na janela, eles se deparam com uma coisa que era uma forma meio de charuto, um objeto meio branco, como se fosse um balão descendo vagarosamente, soltando uma fumaça, muita fumaça. E aquilo vai descendo pouco a pouco. Eles ficam observando aquele objeto não identificado por mais ou menos uns 40 minutos. Foi uma coisa lenta. Foi em 1996. 1996. Em 1996, todas não tinham câmera fotográfica, que a filmadora era... Até tinham, mas era mais difícil ter filme. Tinha que ter filme. É, você precisava de um filme de uma asa, de uma sensibilidade. Você até já tinha umas câmeras digitais, mas ainda não tinha essa... 1996 era porcaria. Não, não tinha essa sensibilidade que a gente tem hoje. Você tinha filmadoras, já tinham as filmadoras, mas nem todo mundo tinha. E isso é uma zona rural, é isso? Uma zona rural, ali de Varginha. Eu tento entender por que não tem esse registro. Porque, durante 40 minutos, se você tem qualquer coisa para registrar, você corre para registrar. Mas não existiu registro disso. Não existiu registro. E eles ficam assistindo aquilo atônitos. Eles ficam atônitos, tentando entender o que era. Não, eles não tinham nem telefone ali. Era a zona rural de Varginha, ali. Então, eles ficam olhando aquilo por mais ou menos 40 minutos, aquele objeto que parecia que flutuava ia perdendo altitude, perdendo altitude, pouco a pouco, soltando essa fumaça branca e indo em direção à rodovia. Ele vai se perdendo o horizonte, ele vai em direção à rodovia. Bom, eles nem conseguiram mais dormir aquela noite, depois desse avistamento. Então, eles são o primeiro relato. Ele estava descendo, desceu onde? Ele foi sentido... Não, não, ele foi perdendo altura e ele foi sentido à rodovia Fernão Dias. Ele vai sentido a Fernão Dias. Nesse exato momento, então, depois, os pesquisadores vão unir todos esses relatos que vão aparecendo posteriormente. Só uma coisa. Tem o Google Earth aí, Saulo, para mostrar onde é Varginha, porque, às vezes, é legal botar, porque eu mesmo, às vezes, me perdia no mapa. Eles vão mostrar. Ele vai ficar aparecendo do lado para as pessoas verem. Bom, pessoal, nesse mesmo momento, a gente está de madrugada, a rodovia está mais ermo, mais ermo, o movimento, o Carlos de Souza era um cara que estava passando com o carro dele, ele era motorista. e ele vê esse objeto descendo e atravessando exatamente em cima dele na rodovia e indo parar num campo além da estrada. E, como ele era motorista, ele tinha uma questão até ligada à profissão dele da ajuda nas estradas e tudo mais, ele não entendeu o que poderia ser aquilo, se era um balão, na noite, uma coisa apagada, que era do tamanho de um... mais ou menos do tamanho de um micro-ônibus. Era pequeno? É, era do tamanho de um micro-ônibus. Então, ele para o carro, atravessa e vai para esse campo ver o que era aquilo, o que tinha acontecido. e a surpresa dele foi que, quando ele atravessa e chega nesse lugar, ele dá de cara com um comboio do exército já daquele lado. Já tinha um comboio do exército cercando a área e alguns militares recolhendo objetos metálicos. Obviamente, ele ficou olhando aquilo e ele foi percebido por esses militares, por esses soldados, que pediram para ele sair dali, mandaram ele sair dali imediatamente e que ele não abrisse a boca sobre aquilo de forma alguma. ele foi ameaçado, inclusive. Então, isso ficou, por enquanto, ainda estava nesse âmbito. Dois dias depois, vem então o caso que se torna público, no dia 20 de janeiro. Quando ali, num bairro residencial de Varginha, que estava sendo loteado, o tal do Jardim Andere, ele é um bairro relativamente novo, residencial, estava sendo loteado, ainda tinha muitos lotes abertos, mas já tinham algumas casas, tudo mais. E a vizinhança, na manhã do dia 20 de janeiro, a vizinhança começou a perceber uma movimentação muito estranha no Matagal. Tinha muito Matagal ainda, sabe aquela coisa? Terreno baldio. Terreno baldio, algumas áreas ainda de matas remanescentes, coisa e tal, porque o bairro estava sendo aberto. A vizinhança começou a perceber uma movimentação estranha de cachorro latindo, barulhos no mato, tudo mais, e acionou a PM. E parece que a PM já estava muito avisada do que alguma coisa estava realmente, alguma coisa extraordinária estava acontecendo ali em Varginha, na região. Então, logo, chega a PM e o exército. E eles cercam a área, entram no Matagal, onde foi apontado que estaria acontecendo alguma coisa, essa movimentação estranha, e a população que estava ali foi orientada a entrar para casa, ficar lá e coisa e tal. e eles ouvem na mata dois tiros de fuzil. Só um antes do tiro, não teve três meninas que viram? Calma, vou chegar lá. Calma, calma. Eles ouvem dois tiros de fuzil no mato, nessa manhã do dia 20. Eles ouvem dois tiros de fuzil e eles conseguem observar de suas janelas o exército saindo com dois sacos. Dois sacos, aqueles sacos de recolher corpos, sabe? Aquele saco especial, saco preto, e são colocados dentro de um caminhão do exército. Então, o exército entrou ali e retirou duas coisas que saíram nesses sacos. Um saco estava imóvel e no outro saco o saco se movimentava. Então, não é o ET de Varginha, são os ETs. É isso, Beto. A gente vai chegar aí que você vai ver. Você vai ver. Vamos seguindo aí que vocês vão ver. São três? Calma, vai ter muita coisa aí pela frente. Parece que é um... Isso. É o time do Varginha, do ET. Com todos. Ouviaram todos lá. Bom, então, isso foi de manhã do dia 20. Às três horas da tarde, aí vem a história dessas três meninas. A Cátia Andrade, que na época tinha 22 anos, e as irmãs Liliane e Valkyria Silva. Uma tinha 16 e outra 14. E elas vinham do centro e elas tinham hábito nesse horário, eu acho que elas trabalhavam e elas tinham o hábito de, nesse horário, estarem voltando para casa. E naquele dia especial, novamente, o acaso, elas resolveram cortar caminho por um terreno baldio. De uma rua para outra, aqueles terrenos baldios. Por ali, no Jardim André. As pessoas não estavam comentando? Estavam, estavam comentando, mas não estavam entendendo direito. Elas estavam numa boa andando as três sozinhas. Elas nem sabiam, porque elas estavam de manhã, elas estavam trabalhando. Ah, no mesmo dia. Era, na manhã do dia 20 de janeiro. Não tinha ido WhatsApp, Instagram. Não, nada disso. Elas estavam trabalhando e elas estão voltando para casa e elas resolvem cortar caminho por esse terreno, esses terrenos baldios que levam uma rua a outra para você não dar a volta no quarteirão. Elas resolvem cortar o caminho e elas estão passando por esse terreno e a Kátia bate o olho no canto, para um canto, no muro e vê a criatura agachada. Uma criatura ali agachada. Morrendo de medo delas. Que vira a cabeça e olha para ela e ela consegue identificar pela expressão um terror da criatura. E eles estavam com medo delas. Eles estavam com medo delas e ficou olhando. Ele viu dois morrendo ontem, de manhã. É, pode ser. Pode ser que ele tenha visto. Mas ninguém viu o ET do Spielberg. Mas para pegar, levar para casa, cuidar do cachorrinho. Não, então, calma que eu vou chegar aí. Eles viram esse... E elas levaram um susto. Elas levaram um susto enorme e ela deu um grito e chamou as meninas e falou, olha aquilo. E elas olharam aquilo. E elas ficaram apavoradas porque era aquela criatura que a gente apareceu aí na abertura, aquela criatura de pele marrom, visgosa, com três tubérculos na cabeça que pareciam chifres. Exatamente. Tem uma estátua lá em vagina. Eles vão mostrando. Pareciam chifres, com os olhos avermelhados, com uma expressão de pavor. Um bicho que elas nunca tinham visto aquilo e a primeira ideia que elas tiveram é que era um diabo, era um demônio. Sabe o que eu gostaria de ver? Ele descrevendo o ser humano. Você não sabe, dois olhinhos, uma cabeça, uma pele branca, umas coisas que abrem aqui, uma pele branca. Tem uma coisa aqui, uns dentes. Uns pelos na cara. Tem uns pelos assim que saem. Eu imagino eles descrevendo o ser humano. Que lugar a gente foi parar. Porque daí eles devem estar horrorizados com o que eles viram. Sim, eles estavam espantados. Estava todo mundo super... Essa é uma das estátuias, essa daí está com a cor. Essa estátua são baseadas em cima do desenho das meninas. O desenho das meninas e que depois se tornou muito popular. Essa coisa do pé grande, da mão. Era uma coisa bem, bem esquisita. Bom, elas saíram correndo, apavoradas, chegaram na casa da mãe delas e contou o que elas tinham visto e a mãe falou assim, bom, se vocês viram, eu também quero ver. E voltaram para o terreno. 25 minutos depois, elas estavam lá de novo no terreno. E quando elas chegaram no terreno, elas não viram mais nada. O bicho já não estava lá. Elas só viram onde ele estava, onde ele estava, que foi apontado, onde estava. Havia uma marca no chão, uma marca meio visgosa no chão e um cheiro muito forte de amoníaco. Alguma coisa. O E.T. se mijou inteiro, gente, de medo. Foi isso que aconteceu. O E.T. olhou e falou, eu não quero morrer. Foi isso. Posso falar? Pode ter sido, porque o terror que ele deve ter ficado, ele viu dois dos dele morrendo de manhã, ver três pessoas olhando para a cara dele. Se ele está com uma cara de terror, ele não estava com uma cara de eu vou te comer, eu vou te matar. Ele está com uma cara de, pelo amor de Deus, o que você vai fazer comigo? Deve ter sido o contrário. É, pelo que parece, eram criaturas meio inofensivas. Então, por isso que eu digo que o medo era mais dele do que delas. É, na verdade, aquilo foi um pouco o contrário, aquele desenho que está ali, que está mostrando. o ET que está agachado, ele estava agachado no muro e elas passam. Ela fala assim, volta para mim essa imagem, ela fala, era marrom a cor, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão que era uma coisa assim, muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa e os olhos vermelhos que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar, é assim e pronto. não tinha como ser ser humano, nem ser um animal. Isso. Essa descrição da Kátia é muito interessante, porque ela fala claramente, e isso é uma coisa muito relacionada com a nossa impressão cerebral. A gente consegue identificar em uma primeira vista, pelo nosso repertório, o que é humano e o que não é. Isso é muito interessante. E essa visão, olha, aquela visão, essa visão foi a visão do ET, encostado no muro, agachado, entendeu? Com essa coisa viscosa, que depois a gente vai entender que tem uma similaridade, uma coisa anfíbia, a pele de sapo, e que estava completamente sem entender onde estava. E o que aconteceu com esse coitadinho? Estou com uma pena dele. Ele sumiu. Esse bichinho sumiu, quando elas voltaram, já não estava mais, coisa tal. Daí os vizinhos chamaram a polícia, a polícia apareceu nesse local, fizeram uma varredura, a polícia já estava para lá de avisada, porque então nós já tínhamos o caso daquela madrugada, nós já tínhamos o caso da manhã. O exército, inclusive, já tinha a sabedade da nave. E agora tínhamos esse caso, que foi o mais... Esse é um contato de terceiro grau. Esse é um contato praticamente de terceiro grau. Não chega a ser de terceiro grau, não, porque eles não trocam, mas seria um contato de segundo grau. me corrijam se eu estiver errado na graduação do contato, mas eu tenho quase certeza que é por aí. Mas, enfim, isso era às 15 horas da tarde, a polícia foi chamada, e a polícia começou a... o serviço de inteligência da PM começou a rodar o bairro. Eles começam a rodar o bairro por ali. Quando chega às 6 horas da tarde, quando chega às 6 horas da tarde, desse dia 20 de janeiro, cai uma tempestade em Varginha, daquelas que é para entrar para a história, sabe? Uma tempestade enorme, teve queda de energia, coisa e tal. e estavam fazendo a ronda dois policiais, dois PMs. E um deles, eles estavam observando, tudo mais, ali fazendo a ronda, e eles têm dificuldade em fechar os vidros da viatura que emperra, coisa e tal. para quem não conhece, para quem nasceu agora, antiga... Não, imagina, 96, viatura. Assim, fazia aquela coisa assim para abrir rápido. Estava emperrada. E a chuvera foi tão forte, tão forte, que eles se molharam muito pelo... pelo vidro aberto. da janela. Então, na ronda deles, um dos PMs, o Marco Eli Xerese, foi até a casa dele para trocar de roupa. e ele comentou com a irmã dele que eles estavam na ronda do bairro porque eles estavam tentando localizar alguma coisa que estava aparecendo, algum bicho que eles tinham sido instruídos para ficar de olho. Então, eles voltam para a ronda deles e descem uma rua debaixo daquela chuva, no carro, na viatura. E quando eles estão passando, eles atropelam alguma coisa, eles batem em alguma coisa. Eles batem em alguma coisa, eles param o carro e ele desce. E naquela pressa, não sei o que lá, ele vê uma coisa marrom, um bicho, ele pega o bicho no colo. Hum, fofo. Entra para o carro e segue para o hospital regional de Varginha. Ele segue. Que já, nesse momento, já tinha uma área reservada. O hospital regional de Varginha já estava com uma ala cercada e reservada. Ou seja, eles sabem que é um ET. Eles sabem que é um... Que não é um bicho que não é um ser humano. Eles receberam pela manhã aqueles dois sacos. Não, digo, os policiais que atropelaram, coitadinho. Estou arrasado. Eles puseram, eles não vão dizer muita coisa, mesmo porque... Porque... um mês depois, o Marco Elias morre. Ele vai morrer. De quê? Ele morre de uma infecção generalizada no corpo dele que nunca tinham visto na vida. Ele foi para a UTI, ele ficou um tempo no hospital, dava um antibiótico, o antibiótico era como água. E o coleguinha dele? O coleguinha não, porque ele não teve contato. O coleguinha estava dirigindo. Então, teria sido mesmo pelo ET e não por um ser humano. Porque o ET, na hora que ele pegou, ele tinha um arranhão aqui. O... O ET arranhou. Ah, coitadinho. E a partir desse arranhão, ele pega e forma uma íngua. Vira uma... E ali vira uma coisa. Uma bactéria nova. Exatamente. Que ele não consegue descobrir o que era. Ele... O corpo dele tem uma reação muito estranha. E esse é o depoimento da irmã dele, que acompanhou, porque os médicos não se pronunciam. Que, inclusive, na autópsia dele, na autópsia desse policial, eles tiraram o cérebro para fazer uma autópsia cerebral para descobrir se tinha tido alguma alteração a nível encefálico. Mas ele morreu dentro do hospital? Ele morreu dentro do hospital. Não precisaria fazer a autópsia nenhuma. Pois é, mas eles fizeram um estudo para ver o que era aquilo que não sabiam que ele tinha. Tá. E o ET? O ET... Esse bicho que foi atropelado foi encaminhado para essa ala do hospital regional que já estava separada, inclusive, com caminhões com caminhões do exército que foi acionado. Foi acionado a... Como é que é o nome da entidade? A ESA, a Escola de Sargentos das Armas de Três Corações. E aí não sabemos o que aconteceu com o ET. Não sabemos o que aconteceu com o ET. E a história da Unicamp? Ele não foi para a Unicamp? Então, isso vem daqui a pouco. Ah, mais para frente? Estou antecipando. Esse ET está vivo? Estou muito ansioso. Não sei. Esse ET entregaram lá para um hospital regional. Ninguém sabe. Ninguém contou. Estavam lá as criaturas. O hospital regional estava cercado. Tinha uma ala dedicada só a isso. Tinha caminhões do exército. Algum... Estava tendo toda uma movimentação muito diferente ali. E aí vem a primeira... a primeira aversão. A primeira aversão. Porque nos fundos do hospital haviam casas. E as pessoas viam de suas casas uma movimentação muito atípica no hospital regional. Caminhões do exército da ESA, da Escola de Sargento das Armas, de Três Corações. Eles viam carros da polícia. Um entra e sai. A rua foi bloqueada. que eles moravam. Então, eles das janelas começaram a observar aquilo. E a cidade, a essa altura do campeonato, o comércio em volta do hospital começa a ter algumas informações desencontradas de pessoas que estavam trabalhando, enfermeiros, técnicos que trabalhavam no hospital, que saíam para comer um lanche e tudo mais. mas eles começam a relatar para donos de botequim, donos de restaurante, que chegaram três criaturas, até então, três criaturas estavam dentro, que eles nunca tinham visto, estavam nessa ala reservada do hospital regional. Aqueles dois, e mais esse terceiro que o PM atropela e leva para lá. Então, começa um zoom, zoom, zoom na cidade. E aí, nessa altura, a imprensa chegou. A imprensa chega e vê todo aquele movimento atípico da cidade e vem a primeira versão do exército. E aí, começa a ficar claro que o exército não sabe mentir de verdade. A primeira versão do exército é que a ala havia sido cercada e tudo mais porque era a primeira cirurgia cardíaca de Varginha que estava sendo realizada. Como assim? E, por causa de uma cirurgia cardíaca, teria tanto exército assim? Exatamente. E a ala do hospital regional havia sido... Mas não era a primeira cirurgia cardíaca do mundo. Nem a primeira do mundo teve tudo isso. Mas era de Varginha. Então, para salvar o coitado cardíaco. Exatamente. E aquele exército que o outro encontrou, o que eles falam? Aquele nunca existiu. Aquele nunca existiu. Aquela mentira do moço. O moço nem chegou a ser ouvido. O moço nem chegou nesse primeiro momento a ser ouvido. Eles chegaram no moço, a investigação dos ufólogos chegaram nele muito depois. porque ele foi ameaçado e ele não deu depoimento nenhum para a imprensa nesse primeiro momento. Na madrugada, na madrugada, foi feita, então, uma transferência dos corpos. Eles saem do hospital regional e eles são levados para o tal do hospital Humanitas, ainda em Varginha. E cadê? Só uma coisa. Cadê a pessoa que operou o coração? Ah, não tem, Beto. Não, eu sei que não tem, mas cadê a pessoa que operou o coração? Está lá, ninguém viu. É uma história. Aqueles roteiros sem perna e cabeça. Exatamente. Eles levam os ETs em comboio para esse hospital Humanitas, que já tem também uma ala reservada para isso, que é um hospital particular, é um hospital mais preparado para dar sequência a esse tipo de caso que não dava para ficar no hospital regional, que era um hospital público. E também, mais uma vez, foi isolada uma área, o comboio militar, e a cidade com o movimento. Nesse momento, a imprensa já está ali. Eu ia perguntar, cadê a imprensa? A imprensa já está ali, já está caçando depoimentos, tem depoimentos gravados. Tem foto desse comboio, desse hospital. tem depoimentos dos oficiais do exército. E por que eles vão... E aí vem a segunda versão do oficial. A segunda mentira. A segunda mentira é que, assim, um casal de anões... Hã? É. Aí vem a segunda versão. Que aquilo, um casal de anões estava dentro do hospital, eles isolaram, porque a Anã estaria grávida, tendo um parto muito difícil. Então, quer dizer, aquela ala do hospital tinha sido reservada para a Anã grávida. É mentira. Verdade. É verdade. Com todo Anã que ficar grávida vai ter que isolar. Isso mostra que o ET era baixinho mesmo. Era baixinho mesmo. E esse hospital humanitense ficou isolado por dois dias. Esse é o particular. É o particular. E não conseguimos nenhuma foto de nada que está acontecendo lá dentro. Nada, até agora, nada. Está tudo certo. Então, será que a Eteia estava grávida? Eu acho que pode... Porque nessa mentira tem uma base aí que eles estão se utilizando para falar a verdade. Bom, a menina já falou que os ETs são baixinhos. São. Vamos voltar lá para a menina. Ela fala que ele é baixinho. A imprensa foi toda em cima dela, não é? Ela tem relatos. A Cátia e as outras duas. E a Lilian e a irmã dela, a imprensa foi toda em cima dela. Parece o segredo de Fátima, não é? É. Não tem milagre de Fátima? Não, três. Três. Três, isso. É o segredo de Fátima. Exatamente. É mesmo. É o avistamento, não é? Só que ali a Virgem apareceu várias vezes. Não, sim, mas ali é mais ou menos também. Mas, enfim, óbvio que a imprensa foi em cima delas, não é? E elas deram vários depoimentos, gravaram várias coisas. Quem procurar esse caso no YouTube vai achar o relato delas, tudo mais. até que elas recebem uma visita muito inesperada. De uma anã. Não. Ela recebe uma visita de uns homens com sotaque americano. O português, não sei. Português. O brasileiro é tão bonzinho. Exatamente. Oferecendo uma grana para elas desmentirem e se calarem. se não? Que seria muito perigoso elas continuarem com essa versão. É que eu acho que é um pouco demais ter uma pessoa com sotaque. Gente. Por que não pode ser americano que falar português direito? Não sei. Sempre com sotaque. Porque daí dá mais ficção. E elas falaram o que para eles? Nem a pau juvenal? Não. Elas ficaram com medo. Eu vi meu ET. Porque elas começaram a ver esses homens na rua vigiando. Começou a ter uma campana. Mas a imprensa estava lá. Elas não foram em cima da imprensa. E falaram tem um brasileiro tão bonzinho aqui falando isso para mim. Tanto é que é o que eu estou te contando. Elas contam para a imprensa. A mãe conta. Olha, apareceram os homens aqui entre o intervalo dos depoimentos que a gente deu. E estão falando com os homens com aspecto de gringo, com sotaque de gringo, que estão pedindo para nós desmentirmos e nós pararmos de dar depoimento para a imprensa. Bom, a vida delas se tornou um inferno. Elas contam depois. Elas foram acessadas até dizer chega. Todo veículo de informação queria passar o depoimento delas, a descrição da criatura vista por elas. A imprensa toda foi para lá e foram ufólogos e foram... Foi todo mundo lá. Foi todo mundo para lá naquelas semanas subsequentes ao 20 de janeiro. Tanto é que Varginha se transformou em um point de ufologia até hoje. Tem uma lembrança dessa história, porque eu achava que era piada na época. Não, eu achava que era. Pois é, mas não foi. Bom, não respeito o T. E aí, no dia 15 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro, morre o policial. Quando ele estava na UTI, entre a vida e a morte, com aquela infecção que ninguém sabia descobrir, coisa e tal, ele relata para a irmã dele em uma visita. O grande fio da investigação é esse. Ele relata, olha, eu acho que estou assim, que eu devo ter pego alguma coisa do macaquinho. Eles se referiam ao ET como o macaquinho que me arranhou naquela noite, naquela tarde da chuva que eu atropelei. Outra versão que o exército deu também para aquela movimentação dos dois dias seguintes, na movimentação dos comboios, quando indagados pela imprensa e tiveram que emitir uma nota oficial, coisa e tal, era que os caminhões da ESA tinham todos ido para a revisão. De uma vez só. Eles mandaram todos os caminhões para Varginha, para a concessionária. Porque lá tem uma oficina ótima. Exatamente. A frota saiu para a revisão. Quer dizer, essas versões do exército, da escola de sargentos, eram uma verdadeira vergonha para o esquema de sigilo do Pentágono. se eles tivessem falado assim, está bom, gente, tem um ET aqui, a gente está olhando, todo mundo vai falar, que exagerado. Se eles falassem a verdade, talvez as pessoas não acreditassem. Mas é que as mentiras, elas reforçam a única possibilidade que existe. Que a dos anões, eu se fosse, o anão deve ter ficado muito bravo com isso. Parece que... E tentaram também desacreditar as meninas. Elas falaram que o que elas viram lá era um mendigo, um mendigo conhecido na região, que era também, além de mendigo, morador de rua, ele também era um esquizofrênico. E um anão. E que ele estava ali agachado. Então, tentaram também dar uma desacreditada. Mas ele é um mendigo conhecido, por que elas não conheceriam? Pois é. e a impressão que elas falaram que é exatamente não. Que não tinha nada a ver de humano ali. Eu sei que, depois, o comboio tirou aquilo que estava dentro, esses corpos, esses três corpos de dentro do hospital Humanitas e levou para a Unicamp. Então, espera aí, antes de você continuar, quem está chegando agora, a gente vai sortear fazendo essa coisa, vamos ler. Então, eu vou sortear esse livro aqui, O Chalé no Fim do Mundo, que é a base do livro Batem a Porta, o último livro, o último filme do diretor que fez O Sexto Sentido, que é óbvio que eu não lembro o nome agora. É bem legal, li o livro esses dias, é bem bacana. O filme eu não vi ainda, mas deve ser bom, porque esse diretor é bom. Esquema da Superchat, vamos sortear o vencedor para levar o livro para casa. Continue, Carlos. O Comboio levou aquilo que eles tinham achado, essas criaturas, para a Unicamp. Agora entra a Unicamp. Agora entra a Unicamp. E agora entra o Badam Palhares. Foi o Badam Palhares mesmo? Foi o Badam Palhares que foi chamado para fazer a autópsia, para fazer os laudos. Não conhece ele, ele não é médico legista. Eu não sei. Eu acho que ele não é médico. Ele foi presidente do... Não sei se ele é médico, acho que não vou pesquisar aqui. Ele foi presidente do... diretor do IML de São Paulo. Então, eu acho que foi por isso que ele foi chamado. Aí entra a figura do Badam Palhares, já na Unicamp, coisa e tal. A criatura foi para lá. Ele é um médico legista brasileiro, sim, me confundi com a ordem. Exatamente. Ele, inclusive, tem graduação pela Unicamp, com especialização em medicina legal e anatomia patológica. Por isso, foi tudo para lá. Desculpe, Badam Palhares, eu confundi você com outra pessoa. Desculpe. E acontece um outro mistério, semanas depois, que nunca tinha acontecido no aeroporto de Viracopos. Que é ali, em Campinas. Em Campinas. Pousa aqueles aviões de carga do exército americano. Ele pousa. O nosso ET está na zona 51? Entra para... Aquele que abre a parte de trás, sabe? Então, foi levado para o 51. Entram alguns caminhões da ESA lá dentro, descarregam algumas coisas, vários caminhões, porque, inclusive, aqueles objetos metálicos que o motorista... Aquele lá, que... Foram recolhidos e entrou tudo junto e foram levados para dentro desse avião e o avião deu tchau, foi embora e acabou a história. Junto com os... Junto com os nossos ETzinhos? Sim. E, pelo jeito, acabou essa história por aí, só que não. Aí é que está. Só que não. Então, espera aí, só que não. Mas antes, eles vão para o Unicamp e fazem o quê com os coitados? Eles devem ter feito autópsia. Devem ter dado uma olhada também. Reconhecimento, uma documentação. Uma fotinha. Sim, toda uma documentação. Passou por muita gente aí, hein? Então. Não dá para tanta gente assim não ter uma foto vazada, hein? Pois é. Alguns dizem que tem até filmagem, né? Mas ninguém vazou. É muita gente. Nosso Rodrigo falou que tinha até uma filmagem. É muita gente, é muita gente. Pois é. Bom, mas não tem. E foi. Foi embora. Passou por Unicamp, o Badam Palhares foi tomado. E aí a gente chega à conclusão que, assim, o que parece que os ufólogos começaram a levantar nessa trama toda é que, e pelo relato, porque os ufólogos foram e acamparam em Varginha e lá ficaram durante muito tempo, muita gente séria dessa área, escreveu vários livros, ouviu várias pessoas, arrolaram algumas testemunhas e tudo mais. E o que eles começam, a gente está resumindo, porque o Incidente e Varginha são livros enormes de depoimentos, né? Então, a gente está resumindo aqui para a nossa hora, para poder ficar viável e as pessoas de casa seguirem o raciocínio. Mas o que se entende, por isso que eu já falei, é que é assim. O Pentágono, os Estados Unidos, sabiam que alguma coisa, alguma coisa, algum objeto não identificado tinha entrado na nossa órbita e que ia para a região de Varginha e que já tinha acionado o nosso exército, que tinha acionado, por sua vez, a força local... Quem aciona o nosso exército é o exército americano. Exatamente. Para estarem de prontidão para alguma coisa que poderia vir a acontecer ali. Ok? E já havia esse combinado do abafamento, óbvio, e depois que levassem para os Estados Unidos tudo aquilo que fosse recolhido, tudo aquilo mesmo. Tanto destroços como tripulação, como criaturas, tudo e qualquer coisa que estivesse relacionado com aquilo fosse levado para lá. Então, essa é a linha do raciocínio, que eles já sabiam que alguma coisa estava... Alguma coisa... Algum objeto não identificado estava entrando em órbita. E por que Varginha? Por que caiu lá? Estava perdido? É, eu acho que pode ser que tenha... Foi aleatório. Pode ser aleatório. É porque o tamanho dessa nave que vocês estão falando me lembra aqueles filmes quando você tem pequenas naves que descem de uma grande nave, que é a tal da nave... Exatamente. Talvez eles tenham uma nave muito chocada. Exatamente. Exatamente. Bom, o balão de... O balão foi caindo, a notícia foi... chegou fevereiro, a notícia da morte do PM foi mais ou menos abafada, o noticiário começou a diminuir em relação a isso, só ficam os ufólogos checando tal coisa, e dois ufólogos muito importantes, que eu não vou falar o nome deles, que estavam ali em Varginha fazendo as pesquisas deles, porque vem gente do mundo todo, viu? Veio gente e imprensa do mundo inteiro para a Varginha, naquele começo de 1996. Só que dois grandes ufólogos nacionais foram chamados pelo alto comando da escola de sargentos. Daqui do São Paulo do Brasil. Da escola de sargentos, lá de Três Corações. E eles simplesmente calaram a boca depois desse... Encontro. Presta atenção. Então teve isso também. que eles abandonaram o caso. Bom, de fevereiro a abril, os bichinhos já tinham ido embora, começam a morrer bichos no zoológico de Varginha. Ah, isso eu lembro. É. Começam a morrer espécies... Ah, tem mais um, ET. Então, começam a morrer espécies diferentes. Aves, mamíferos, começam a morrer ali. Morre, parece que um veado catingueiro, algumas aves e tudo mais. E a diretora do zoológico, que era a Leila Cabral, com o veterinário da instituição, começam a fazer as necrópsias e autópsias desses animais. E eles começam a perceber que, apesar de serem espécies diferentes, todos apresentavam um enegrecimento das vísceras e um aspecto gelatinoso nunca visto até então em nenhuma morte, nenhuma ocorrência ali no zoológico. E eles começam a achar estranho aquilo, porque é muito esquisito aquilo. Em abril, no zoológico, então já estamos em abril de 1996. O zoológico de Varginha tem uma área, como se fosse um salão de festas, meio aberto, coisa e tal, e estava tendo uma festinha da prefeitura. Ali. Estava tendo uma festinha da prefeitura, alguma coisa, um evento da prefeitura. E uma funcionária, a Terezinha Galo, que depois dá muitas entrevistas, ela saiu para dar uma fumadinha. E o ET gosta de um cigarro. Ela saiu para dar uma fumadinha ali da festa, tudo mais, e ela dá de cara com a criatura. Então, quatro, pelo menos. Pelo menos, agora aparece mais um. Que é por isso que as pessoas falam que vão para Varginha atrás do ET? Exatamente. que temos um ET entre nós. Exatamente. E ela dá de cara com uma figura. Reconhecidamente um ET. Paradinha, quietinha, com aquele mesmo comportamento que as meninas viram, paradinho, quietinho, e fica olhando para ela. me dar um traço. E ela teve a mesma reação das meninas. De gritar. De bater o olho. Não, ela nem gritou, ela ficou paralisada. De bater o olho e perceber que não era um animal. Não era um animal aquilo. E não era um ser humano. Não, também não. E ela volta imediatamente, larga o cigarro, volta para dentro para chamar o pessoal e quando o pessoal volta não tem mais criatura nenhuma. Entendeu? Eles começam a fazer uma varredura ali no zoológico. Porque onde era esse salão de festas, tudo mais, é uma área meio úmida do zoológico. Era uma área meio de água. Eu tenho aprendido essa coisa muito chata. Então, isso depois os ufólogos começam a puxar na investigação que essas criaturas tinham uma certa relação com água. Beto. Até o aspecto deles, o cheiro, a visgosidade que fica ali perto do muro, onde as meninas viram, lembra muito uma coisa anfíbia. E que, na época, fizeram, inclusive, algumas varreduras, o exército e a polícia fizeram algumas varreduras em riachos, nos arredores de Varginhas, porque havia relatos de sitiantes de que alguma coisa estava atacando os animais. E até hoje, está assim? Não. Parou. Isso acabou. isso acabou. Pelo que... Então... Mas você acha o quê? Que o ET foi pego, esse quarto ET, ele já está mais ambientado e está ali, perdido pela mata, ali, Mata Atlântica. Aquele é Mata Atlântica, não é? É, ele ficava, ele apareceu muito... Já tem rio. Ele atacou, assim, alguns animais que estavam numa região do zoológico que tinha um riacho, tinha um lago, era uma região de mata que tinha umas grutas que ele poderia se esconder. Ele pode ter morrido já, a gente não sabe se o ET dura muitos anos ou não dura muitos anos, ele pode ter sido preso. Dura muitos anos. Não, mas a gente não é uma questão que a nós dura, é bom, né? Dura é bom. O ser humano, ele dura aí uns, vai, uns 100 anos com muito esforço. Sei. O papagaio dura cento e pouco, a tartaruga é uma eternidade, agora gato dura 15, cachorro dura 20, 18, 10. O ET dura quanto? Sei lá, cara. O que eu digo é assim, ele pode ter morrido. É, porque existem, aí tem a teoria da conspiração, né? Alguns dizem que eles pegaram e levaram embora e que eles estão em aquários, lá na zona, na área 51 dos Estados Unidos. Que esses bichos estão mantidos vivos e os que morreram estão em formol, em conservantes ou foram mumificados para estudo, tudo mais, e que estariam em aquários. Essa zona, a área 51, a primeira vez que ouvi falar disso foi naquele filme Independence Day, lembra? Sei. Foi lá que eu descobri que existia esse negócio aí. Exatamente. E você, olhando o Google Earth, você olhando, você está lá, está lá, a área 51. É claro, todo mundo sabe onde ela fica, fica, acho que no deserto de nevada, uma coisa assim, é uma região desértica lá do oeste. Enfim, o que eu acho, pessoalmente, respondendo a tua pergunta, eu fico sempre com aquela ideia quando eu vejo esse caso, você já pegou a estrada e viu o caminhão de galinha? Acho que já. Sabe aquele caminhão de galinha cheio de engradados de galinha que você vai com o carro atrás, vem uma pena? Caminhão de galinha? As últimas vezes que eu peguei estrada, não. Mas como eu vou para Piracaia, aliás, beijo para Piracaia, um monte de gente de Piracaia me viu falando que eu, eu não tenho eu, minha mãe, meus pais, eu não tenho nada, eles que têm. Lá em Piracaia e eu vou lá desde 81. Então, eu vi muita, nos últimos, sei lá, nos últimos três anos, porque as estradas já estão maiores. Mas o que tem a ver a galinha? Então, fica parecendo, sabe quando a gente vê aquela reportagem que o caminhão de galinha capotou na estrada? e foi engradado para tudo quanto era um lado? foi uma confusão. E umas galinhas fugiram e tudo mais. Quando eu penso nessa história, eu não consigo deixar de pensar em caminhão de galinha, que parece que foi uma coisa meio por aí, que parece que esses bichos são meio... São répteis ou galináceos? Não, é como se fosse um pedaço da nave-mãe, como você falou, os bichos de estimação deles que estavam sendo levados para algum lugar e se extraviou. Você acha que os ETs são bichos de estimação dos ETs? Eu acho que sim. Você não acha que são ETs? Eu acho que são ETs, mas não são... Ou é tipo a laica que foi jogada no... É, tipo assim. Vai lá para a Marte. Isso. Tipo isso. É uma cachorra ou é um macaco ou qualquer outra... Ou caiu o engradado de galinha ou eles mandaram para ver o que eles... Ou mandaram os macacos deles ou mandaram o cachorro. É, para ver... Exatamente, exatamente. É, eu... Porque eu brinco assim... Essa é uma teoria que eu li dos ufólogos, tá? Mas o desenho que aparece dos ETs, do ETs de Varginha, lembra muito os ETs que a gente vê em filme. Tirando o Superman, que é um ET, e que ET... Estamos aceitando os ETs Superman, se eles quiserem vir. De Krypton. De Krypton. Ele é um ET. O Superman é um ET. Sim, tudo. Você tem... Agora, põe para mim, por favor, a foto do... do ET de Varginha aí. O ET de Varginha, ele é o desenho clássico do ET. Mas ele pode ser um macaquinho do ET, né? Não dá, Carlos. Aquilo é o ET. Não, eu digo. Ele é um extraterrestre. Ele é um extraterrestre. Mas ele pode ser um macaquinho, porque se você olhar um chimpanzé, e nós, ou um gorila, e nós, tem muita semelhança. Somos primatas todos. A gente veio deles. Quer dizer, eu acho que... A gente veio deles. Então, não pode ser isso também, esse tipo de relação, quem está em casa? O que vocês acham? de aceitar que o ET é assim? Não. Eu estou com muito obrigado. Eu estou achando... Eu estou achando... Porque eles têm esses olhões. Eu estou achando que ele pode ser algo... O ET do Spielberg. Ele é um cara super estudioso de ET. Tanto que ele fez com o terceiro grau, aquelas coisas tudo. O ET... O ET... É, ele estudou máscara de chumbo. É baixinho. O ET do Spielberg é baixinho. É... 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 Parece um anão. Isso. Ele tem tudo. Todos esses elementos que você está me falando que falaram dele... Pode ser. É o ET do Spielberg. Pode ser. Se eu pegasse ele, eu queria ser coleguinha dele. Pode ser, mas pelo comportamento... Por esse comportamento aquático e coisa e tal, de se alimentar, talvez não seja, entendeu? A inteligência superior que seja capaz desses deslocamentos galácticos, entendeu? É isso que eu estou... Eu estou reproduzindo, na verdade, a teoria dos ufólogos que estudam isso há muito tempo. Não, o que você quer dizer, eu não entendi. faz sentido a teoria do Dr. Carlos. Amanda Pereira te manda esse aviso. É, eu estou achando que é por aí, não é minha teoria também, Amanda, mas é de tudo que eu já li sobre esse caso, porque esse caso realmente é uma coisa que eu leio desde a época. Então, para você, os bichinhos, eles não são os ETs. Eles são ETs, mas não são os ETs. Eles são um tipo de experimento... Eles são uma espécie do mundo dos ETs. Isso. Que é de um mundo qualquer, porque você pode ter... Como o cachorrinho laica que a gente lançou na órbita. Porque você pode ter, na verdade, também inúmeros tipos de ETs. Sim, porque nós lançamos chimpanzés também na órbita, dentro de naves, para estudar. Daí chega lá um chimpanzé. E aí aconteceu um acidente. caiu, sei lá, a nave perdeu o controle. Tudo bem, tem sentido. Agora, é... É a minha... Eu sigo esse tipo de pensamento dos ufólogos. Agora, o que a gente está percebendo é o seguinte, janeiro de 2023, a gente, novamente, é surpreendido com tanta coisa que está aí acontecendo no Brasil e no mundo, a gente é surpreendido com esses... Essas chegadas. Essas notícias. E essas notícias, elas têm dois grupos diferentes. Tem um grupo do balão... Espera aí, só para a gente se situar, que eu ia entrar nessa pergunta. Agora, em janeiro, nós tivemos a aparição de um balão chinês no território americano. Confirmado pela China, mas que era um balão meteorológico de pesquisa. Perfeito. Não tinha nada a ver com espionagem. É, ele entrou no Alasca, pelo Alasca, não é mesmo? Foi por ali. E ele tinha... Ele voava numa altura de balão. Ele foi... Parece que ele tinha um... Ele era guiado, ele tinha um dispositivo que fazia ele ser guiado, e ele foi abatido. E a China ficou bem brava, parece que pode até ter uma nova Guerra Fria. Isso. E aí começaram a... A China ficou bem brava porque a China dizia que não era espionagem, que era pesquisa meteorológica. Aqui é os Estados Unidos, que eles já espionaram, todos espionaram. Exatamente. Já espionaram o Brasil. Só que depois desse balão, apareceram três objetos. Mas você sabe por que, tecnicamente, um dos motivos? Porque depois desse balão, os radares internacionais foram readequados para pegar coisas mais embaixo também. Isso. Então estão pegando também objetos que não necessariamente sejam discos voadores. Não, é. Eles são, na verdade... Eles foram recalibrados. É, eles foram recalibrados. Exatamente. Os radares. Exatamente. Exatamente. Mas esses outros três objetos, objetos voadores não identificados. Não quer dizer que sejam extraterrestres que venham de não sei aonde. Ninguém está dizendo isso. Mas eles voam em outra... Em outra altitude. Sim. Eles apareceram em outra altitude. Eles foram abatidos também, só que ainda não apareceram... O que é. O que é. Essa é a questão. Porque, quando eles foram atrás, eles juravam que eram balões. Essa é a história. E aí a mídia revelou. Só que, na hora que eles foram abatidos, parou a divulgação. E eles mesmos estão sendo honestos. Eles estão falando que não podemos dizer o que é. E não sabemos o que é. Mas também não fotografou, não apareceu foto nenhuma e coisa e tal. Então, a gente sabe... É, exatamente. Então, a gente sabe que um realmente é aquela foto, que é um balão... Já 12 de fevereiro, os Estados Unidos anunciaram que derrubaram o quarto objeto perto do lago Huron, na fronteira com o Canadá. Ou seja, quatro ali, já dizendo 12 de fevereiro. E tem mais, tem um monte. Parece que até no Brasil estavam sendo encontrados. Exatamente. E o que você acha que eles são? Espionagem ou é disco voadora? Todo mundo um pouco junto? Olha, eu acho que pode ser tudo. Porque é o seguinte, avistamento sempre teve pelo mundo todo. Há muito tempo. Eu conheço, eu já ouvi relatos, eu sempre fui muito curioso em relação a isso, desde que eu era adolescente. Eu já ouvi relatos dos mais variados, como eu falei aqui. E os relatos que sempre me impressionaram nunca foram os relatos dos estudiosos, dos ufólogos. Esses relatos, apesar de serem relatos consistentes, porque eles pegaram, inclusive, dos populares, esses relatos vindos dos ufólogos sempre podem ser tendenciosos para quem está ouvindo. O que sempre me causou espanto foi, nas minhas andanças, quando eu, do nada, ouvia relato de caboclos, capiais, sitiantes, pessoas que não estudavam o fato, que não tinham relação nenhuma com o fato e que muitos nem acreditavam nisso. Para eles, essa história toda era completamente ficcional. Coisa de Hollywood. Então, é nesse relato, na descrição desse relato puro, ingênuo, que me causa a impressão de que algo, algo não terreno, terráqueo, algo não humano, estamos falando de algo não humano, porque existem desdobramentos, muitas vezes, nesses relatos, da descrição, que são luzes, movimentos, sons, muitas vezes, desdobramentos de pouso, marcas, marcas. Se a gente voltar lá para o caso do Máscaras de Chumbo, o terreno ficou marcado com alguma coisa que não nasceu mais nada ali. Enfim, sempre tem elementos que criam essa aura de mistério, Beto. Ah, meu Deus. Me ajuda, caiu aqui, derrubei a coisinha aqui. Olha só. Eu vou tirar o vídeo, espera aí. Ah, gente. Põe aqui, põe aqui no chão para... Ah, olha, está vendo? Isso que é meio que uma pior vida. Eu ouvi tudo. Menino. Meu boneco. É coisa de var... É o ET. Mas ele é ET ou é fantasma? Não, mas aí foi a mão do ET ali. Vamos continuar aqui com o pessoal. Nossa, a mãe de Deus. Madonna. Mas então, gente. Vai, vai. Agora me diz uma coisa. Não. As mãos do ET, né? Tu, 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 tu. Mas é isso. Eu acho, eu acho que tem algum mistério e essa ideia de desacreditar o que foi visto, não é? Isso é muito complicado sempre. E você querendo manter o aplom, né? Você te abre, desculpa. Depois falam que eu tenho muito autocontrole. É isso, gente. A gente faz terapia para lidar com quem não faz. Desculpa tudo. Desculpa, já estou até vendo. Carlos, meu querido, vamos aqui. Vamos às perguntas. Olha, agora está encerrando aqui. Para. Meu Deus, eu até me perdi. Você não está meu óculos? Minhas coisas. Meu óculos foi com você, por um acaso? Não. Senão, eu não consigo brincar. Jeitinho de confusão. Me perdi todo aqui, agora. É isso. Se fosse gravado, meu, você é tão divertido. Vamos aqui perguntar antes para a minha amiga da Austrália, Tamir, tem alguma pergunta que você queira fazer? Não. Não quer saber nada de... Ela diz aqui, queria pedir um beijo como moradora de Varginha. Olha, moradora de Varginha. Opa, para Varginha toda... Olha, eu estou para ir aí, não deu ainda, mas eu estou para ir porque eu quero fazer umas fotos, inclusive lá. Varginha mudou totalmente. Totalmente. Tem uma caixa d'água em formato de descovador belíssima na cidade. A opinião dos moradores é sempre muito dividida. Tem uns que adoram essa movimentação toda, tem outros que não. A presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, esteve lá na época em que ela era, e ela garantiu também o respeito ao ET de Varginha. Por isso que eu achei que era piada ter Varginha, porque quando falaram que ela fez isso... Ela foi depois. Eu achei, eu sei, mas eu falei, então era piada mesmo. Não, ela garantiu o respeito. Mas eu achei até que tinha ironia, com razão. Porque quando falaram que o ET de Varginha tem... Não, ela quis dizer que está consolidado porque quem não viu tem alguém na família, segundo ela, que viu ou algum amigo que viu. Então o respeito está garantido e aqui também por nós. E tem um... Eles fizeram lá uma coisa... Tem hotel. Tem hotel que é meio... Tem hotel, tem os bonecos na praça e vende o souvenir. Eu estou doido. Olha lá, olha lá a caixa d'água que maravilhosa. E liga à noite, conforme o ângulo que você fotografa, parece que o bichão está andando assim no meio da cidade. Tem o boneco na praça, vende os bonequinhos que eu quero também. E tem... Eles montaram assim fora, numa colina, um centro cultural, tá, meu filho? De ET. Ed Varginha, em formato de disco, uma coisa belíssima. É, virou a Disneylândia dos ETs. Ah, eu estou doido para ir lá. Varginha, me aguardem. Eu sei que eles queriam até... Isso eu achei um pouquinho exagerado. Isso daí realmente, ainda bem que não deixaram. Mas eles queriam fazer um aeroporto de disco voador. Daí não dá, né? Gastar dinheiro público. Bom, aí é dinheiro público... Não dá, né? Gastar dinheiro, vamos investir em coisas... Porque o... Mas que ia gerar dinheiro, ia, hein? E todo mundo ia querer ficar lá esperando, acampado. Tem que ter alguma coisa, né? Ah, mas daí a gente fala com o Spielberg. Não. Diz aí. É ficção. Ficção é ficção. Obrigado, Amanda. Ela fala que ela é estudante de miomedicina, investigação forense e perícia criminal. Uau, que bacana. Quem sabe um dia não tinha entrevista aqui. Amanda, Beto, adoro sua narração. Muito obrigado. Um beijo. Jaqueline Taparelli, manda beijo. A gente manda beijo. Amanda Pereira, doutor Carlos e Beto, vocês são incríveis. Obrigado, Amanda. Estava ansiosa por essa live. Beijos de luz. Angelina Pina, boa tarde a todos. Ah, misturaram aqui. Obrigado, Amanda. Um beijo para você. Angelina Pina, manda boa tarde. A gente manda boa tarde. Juno Yamaguchi, moro no sul de Minas Gerais e essa história é muito contada. Imagina, Minas virou uma coisa... Apesar de que... Vagina no sul, é? É, é meio... É considerado sul de Minas. Vagina, Três Corações. E mais para frente tem a icônica São Tomé das Letras, que ela é toda feita com... O chão dela, o chão de São Tomé, ela é uma mancha branca quando você olha pelo Google, que é aquela... É unicamente aquela região de São Tomé de uma pedra, conhecida como Pedra de São Tomé, que é um arenito esbranquiçado que é muito, muito interessante. Cheia de mistérios também. É, São Tomé das Letras é uma cidade misteriosa também. Gabi Cardoso, melhor canal do YouTube. Muito obrigado, Gabi. Quem tem que sempre falar isso são vocês. A gente trabalha para que seja não melhor, mas um bom canal, mas eu fico feliz de ler quando as pessoas falam que para ela... Para a pessoa, melhor canal é o que ela está viciada. Eu acho... Eu falo, esse vício pode... Legal. Legal, obrigado. Eu acho muito legal, porque eu acho um pouco pernótico se eu falasse, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou... Como disse aquela que fez o café da manhã do Tiffany, o breakfast da Tiffany, a Aldro Hepburn falava, as pessoas falavam, como é ser a mulher mais chique do mundo? Ela falava, eu não sei isso, quem tem que achar é você, eu te agradeço. Ela falou, eu não faço nada para ser. Então, eu acho que é verdade, mas acho que a gente tem que fazer o melhor da gente, eu acordo cedo demais e vou dormir tarde com a maior felicidade de fazer o canal para as pessoas, de fato. Amanda Roberta dos... Muito obrigado, Gabi. Amanda Roberta dos Santos, Beto e Dr. Carlos, não sei se vocês, não sei vocês, mas eu acredito 100% no ET de Varginha. Beijos, adoro vocês. Você já respondeu, eu acredito muito em ET. Não ET, eu acredito que tem em outros planetas, não é possível que a gente seja tão arrogante assim de achar que só o ser humano tem aqui. Existe até aquele livro que serão os deuses astronautas se nós já não somos a la Superman que veio de algum planeta como boas pragas que somos para tomar conta de algum lugar e destruir ele como a gente vem destruindo sempre. Mas o ET de Varginha, eu acho que pode ser. Até, assim, algumas correntes das doutrinas espíritas, eles falam muito disso, quando eles lidam com o planeta Terra como um planeta de purgação, de expiação, até a ideia de transmigração da alma, de transmigração das almas para o planeta Terra, eu não estou falando se eu acredito nisso ou não, é uma teoria, eu sou cético em relação a algumas coisas, mas essa ideia de extraterrestre, ela não necessariamente está só ligada à criatura, mas a própria questão anímica, a questão da alma como sendo transmigrada para cá como uma forma de aperfeiçoamento e como isso que o Beto falou, como uma praga, como o planeta, como um lugar de regeneração e tudo mais. Mas eu acho que nós somos a praga. É, não, então, as almas, as almas humanas que eu digo, né? Nós somos ervas daninhas, o ser humano é uma coisa, ela consegue destruir o que é de bom e tudo, sempre. Destrói a natureza, destrói relações humanas, destrói... O ser humano, eu não sei, porque, graças a Deus, a maior parte é boa. É o único ser que paga para viver, né? É o único ser que mata por prazer. É. As outras espécies vivem sem ter que pagar nada. Não, o problema não é pagar, não. O problema é você poder ter uma vida digna e uma vida e você poder... e você não morrer, não sair na rua, e o outro querer te matar por prazer. É uma coisa assim, nós somos uma espécie muito estranha. Eu acho, por isso que, às vezes, eu acho que a gente não combina com o planeta Terra. Eu acho que o ser humano não combina. O planeta Terra, ele é todo muito perfeito dentro do seu próprio ecossistema e a gente é estranho nele. e a gente é muito invasivo. A gente destrói. Não, tem uma pessoa que entra em relações humanas e destrói amigos, destrói turmas, destrói famílias, mata por prazer. A gente se destrói, destrói a natureza, destrói o... Está lá um rio todo sujo e dane-se, suja mesmo, e vai num banheiro público e surge o banheiro público. É isso que eu falo. Nós somos um... Temos muito que evoluir, mas, graças a Deus, a maior parte... É uma espécie que faz cocô e tem que se limpar. Bom, mas o gato também faz isso. Não, ele não se limpa. Ah, eu tenho, meu amor. Com a boca. É, mas... Porque eu não beijo o DASH na boca de nenhum. Nem o bicho, aliás. Eu não farei isso. Sabe, a gente é esquisito. Todos os bichos se limpam, cara. Não, mas a gente... Você entendeu o que eu quis dizer. Entendi. O pessoal lá de casa também. Seja chato. Angela Pina, já falei aqui. Beijo, beijo. Roberta Galvão, Dr. Carlos Roberto Perfeitos. Quero beijos. Aqui é beijos. Beijos. Erick Carvalho. Tema excelente, minha mãe, pai e irmãos, mas uma coisa só. A maior parte dos seres humanos é boa. Sim. Porque senão não existiria nada de nós aqui. Sim, claro, claro. Eu acredito muito no ser humano. O pouco que é ruim pela essência. Ele é cancerígeno. Ele é ruim demais. Ele às vezes destrai demais. Ele toma conta das outras células. Um serial killer mata 100 pessoas, ele destrói quantas mil pessoas. Exatamente. Mata um filho, mata o pai, a mãe, o irmão, o tio. Destruição exponencial. O bem demora para ser tão bom. O mal é muito rápido. Muito rápido, é verdade. doutor Carlos Carbejo. Falamos. Erick Carvalho. Tema excelente, minha mãe, pai e irmãos, tem uma história muito boa sobre ovnis. Eu ainda não era nascido. Já pensou se eu sou um híbrido? Isso eu acredito. Os híbridos. Eu adorava aquela série do V, mas não essa nova, dos anos 80, os reptilianos. Os reptilianos. Ah, isso eu acredito. A gente tem que matar a isso. Essa ideia de híbrido, tem vários ufólogos que trabalham muito bem nessa linha de raciocínio e não é completamente esquisita não. Eu acho legal. Erick, se você for, me conta depois. Abraço de Beto Carlos, dupla imbatível. Quem manda é a Jacobalboa. Jacobalboa. Não sei se há ou desculpa. Muito obrigado, Jacobalboa. Carmelina Dias, um beijo, beijo. Raquel Sampaio. Então, não dá para afirmar se é ET ou não, mas muito uma história estranha aconteceu ali para ter tantas mentiras e contradições. Sim, sim. Eu acho que até a discussão aqui não foi nem mais se tinha ou não ser de outro planeta. É se ele seria o ser pensante do planeta ou um ser... Um animal. Se ele é o cachorro do planeta ou o ser humano. Perfeito. Acho que é por aí que eu iria. É, que eu não tinha nunca ouvido esse tipo de interpretação. Para mim, ele seria o ET, seria o ser humano ali. Mas interessante. A Vera Santo, um beijo. Beijo. Gisele Fonseca, boa tarde. Adoro as lives. Sempre acompanho. Muito obrigado, Gisele. Sempre bom ter você também aqui. Um beijo para você. Jéssica Paiva, aqui em Minas Gerais. A gente discute muito esse caso ainda. Imagina, é um caso super mineiro. É um caso internacional, na verdade. É um caos. É um caos. Mirinior Gamer. Adoro esse canal e acho... Adoro esse canal e esse assunto também. Acho que a Operação Prato iria dar uma ótima live também. A gente deve fazer. Legal, a gente vai fazer. Em breve. Thaís, obrigado. Mirinior. Mirinior. Um abraço para você. Um beijo. Thaís Ferreira. Hoje é meu aniversário. Quero beijo para bem. de presente. Thaís Ferreira, um super beijo. Aproveite seu dia ainda mais. Felicidades para você. Hoje você tem obrigação de ser feliz. Ou também amanhã. Passo para amanhã. A vida toda. Toda hora. Vai lá. Celina Seabra Tyson. Oi, Beto. Muito interessante o assunto. Tomara que eu ganhe o livro. Ô, Celina. Vamos ver. Daqui a pouco a gente já vai sotear. Um beijo para você. Adria Ruda. Chamalan. Ah, sim. Chamalan. O Chamalan. Eu não sei falar esse nome. É o M. Night Chamalan, que é o autor, que é o diretor do filme que veio deste livro. Só que eu acho engraçado. Livro que você molhou. Porque o livro chama O Chalé no Fim do Mundo. E o filme chama Batem a Porta. É bom. Por que mudar o nome de um livro? Breakfest em Tiffany's, que você acabou de citar. Bonequinha de luxo. É, Breakfest Tiffany's. Eu nunca consigo falar. É o Blackfest Tiffany's, né? É o Blackfest. O Sunset Boulevard, que tem dois nomes. O Crupúsculo dos Deuses. Ele tem dois nomes, o Sunset Boulevard. É a Rua Chamada Pecado, ou uma Rua Chamada Desejo. Não. Esse daí é... É o Sunset Boulevard. Não é. Aquele é o Bond Chamado Desejo. O Bond Chamado Desejo. E uma Rua Chamada Pecado. É o mesmo filme. Que é o mesmo filme que é o... Não. O Sunset Boulevard. Não. O Sunset Boulevard é o Crepúsculo dos Deuses. Ah, é. O Sunset Boulevard. Agora, qual será o nome? Eu esqueci. Aquele filme é... Você não assistiu? Marlon Brando, está divino. E a... Vivian Lee. E a Vivian Lee. Nossa senhora, que filme é aquele? Adria Ruda. Muito obrigada. Ela ganhou o Oscar por esse filme, né? Foi. É o segundo Oscar dela. E o Vento Levo, ela ganhou ou não? Ganhou. Ganhou também. Flávia Nathalie Borba. Doutor Carlos explana tão bem sobre o caso que consigo me ver na cena da história. Ah, obrigado. Um beijo com carinho de fã. Obrigado, Flávio. Também gostei muito da sua narrativa hoje aqui. Mariana Junqueira. Adorando a live. Obrigado, Mariana. Um beijo. Tadeu Cantuária Filho. Um abraço, abraço. Doutora Karim Schmidt Rodrigues Massaro. Atendi no consultório a dona da pensão que recebeu gente da NASA em Varginha. Ó. Essa moça aí, a Karim Schmidt. Schmidt Rodrigues Massaro. Ela é uma fofa. Ela está sempre... Ela sempre me acompanha nas redes sociais. Ela é uma querida. Um beijo, Karim. Você é uma querida. Você sabe, né? Eu te sigo. Você... Ela é uma médica muito legal. Ou seja, a NASA ficou numa pensão e a dona da pensão... É, esses gringos americanos... Sim. É que eu acho isso... Mas é verdade. Faz um sotaqueinho. Papilom, papilom. Um beijo para papilom, papilom. Muito beijo também. Vamos ao soteiro aí. Gente, eu que derrubei todo o estúdio, Jesus. Você é um boneco. Meu boneco molhou. Mas tudo bem. A vida é assim. A vida é feita de cicatrizes. Gente, beijo para as minhas dogas. Emília e Amelie. Olha o Aru aí, gente. Que vocês querem ver ele. Acabou de entregar. Beijo para Emília e para Amelie. Beijo, Emília e Amelie. Da Juliana Carvalho. Beijo para Juliana também. Carlos. Sorteio livro, Carlos. Aqui está o papelzinho. Mande papelzinho. A gente vai mostrar a veracidade desse sorteio. Quem será? Posso falar? Pode. Lógico. Você sorteou? Mariana Junqueira. A gente falou dela agora há pouco? Falou de todo mundo. Mariana Junqueira. Olha aqui. Mariana Junqueira, parabéns. Você vai ganhar o livro O Chalé no Fim do Mundo. Olha os dois juntos aqui. Cadê? Aqui. Aonde? Vou pôr para cá. O Chalé no Fim do Mundo. E aqui o seu nome. Deixa eu pôr aqui que vai... O foco está comigo. Daí. Foco está aqui. Olha, Mariana Junqueira. Muito obrigado. Carlos, é um prazer estar sempre com você. Minhas amigas aqui. A minha australiana, que não sabe se vai se fica, e a nossa aqui é paulista mesmo, então ela fica. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer. E obrigado por todos que estão aí. Desculpa a minha derrubada de coisa. Foi um escândalo. E, por favor, não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Chegando aqui está ótimo. E se você chegou até aqui, escreve aí embaixo. O ET sou eu. Beijo. CUT! Tchau. 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 Tchau.